Beleza, eu fiz uma correção aqui rápida no Steve, porque a roupa do jeito que ele estava estava muito ruim. Então eu creio que assim vai ficar um pouco melhorzinho. Beleza, feito essa parte aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós não vamos criar outra layer, vamos usar a mesma cor aqui, vamos abaixar ela um pouco mais e vamos definir então algumas partes que seriam mais escuras, tá vendo? E no finalzinho das dobras, nessa parte de baixo assim, costuma ficar um pouco mais escuro, né? Eu gosto de deixar assim. Onde você vê que o traço é mais aglomerado, você pode escurecer um pouco mais, né? Como por exemplo na parte de trás do personagem, onde tem a sombra. Com certeza essa parte aqui nós vamos ter que escurecer um pouco. Aqui eu vou fazer tipo uma dobra também, só que usando a sombra um pouco mais escura. Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, tá vendo? Como que dá a sensação de que é como se fosse uma continuação da dobra, essa parte que eu fiz aqui, é exatamente isso que você tem que ter em mente. E também você pode estar criando novas dobras, né? Usando a cor mais escura. Mas isso vai do bom senso, viu? Não adianta você fazer as coisas sem você ter o bom senso, sem você saber como é que funciona isso. Então pesquise um pouco antes e treine. Pronto, pode ver que deu um pouco de contraste, né? Ao desenho. É essa a ideia. Agora faremos a mesma coisa que nós fizemos na pele. Criar uma nova layer, criar a máscara de cor, pegar a cor base e levar ela mais próximo ao branco. E agora nós vamos fazer aqui a parte da luz, né? No caso da camisa, a parte da luz, eu vou pegar uma área um pouco maior. Primeiro eu vou definir aqui a extremidade, né? Onde eu quero que tenha luz de qualquer jeito. Vai ter luz, né? De qualquer jeito. Beleza. Feito isso, agora eu tenho que obedecer um pouco as dobras da roupa. Eu tenho que meio que acompanhar a dobra da roupa, tá vendo? É sempre no lado oposto, né? A sombra. No caso aqui, eu vou deixar embaixo. Na parte de baixo aqui sim, ó. Tá vendo? Você pode entrar um pouco com a cor, com o brilho, junto com a sombra. Se você depois esfumaçar ele direitinho, dá um efeito bem bacana de luz e sombra. Quer ver, ó? Como aqui, por exemplo, eu entrei um pouco, tá vendo? Se eu puxar essa parte, dar uma esfumaçada nela, acaba ficando com um efeito bem bacana também. E também você pode estar fazendo a contraluz, né? Usando a mesma técnica que nós usamos para a pele, né? Fazer uma cor mais clara na parte oposta à luz. Com isso, se dá mais volume ao desenho. Pronto. Essa parte já está bacana. Já está bem definida já, ó. Eu vou deixar aqui como satisfeito, certo? Não vou mexer mais em nada aqui. Então é hora de passar para a próxima layer. Vamos então aqui para a calça, certo? E aqui agora a gente vai seguir o mesmo exemplo de que nós usamos na camisa. Então eu vou acelerar o vídeo para ficar mais rápido, beleza? Lembrando que aqui na parte da calça, o conceito de caimento é bem semelhante com o da blusa. A diferença é que a calça jeans é um pouco mais pesada, né? Então as dobras de roupa têm que transmitir mais ou menos isso. Vocês vão ver como é que eu vou fazer aqui. Pronto, galera. Finalizada aqui a calça. Olha, você vê como é que ela já ficou bem bacana, hein? Ficou da hora demais isso aqui já. Agora para finalizar, a gente pode ir no Google e pesquisar aqui por textura jeans. E aí nós vamos escolher aqui uma textura. Uma vez escolhida a textura, nós vamos trazer ela para cá e vamos aplicar ela aqui no tamanho da calça. Eu escolhi essa textura aqui porque eu achei ela bacana, que ela tem essas linhas, né? Então eu vou aumentá-la aqui, deixar o tamanho que eu quero. Vou deixar ela meio que na diagonal assim, ó. Vou clicar aqui na máscara de corte, tá vendo? Vamos mudar aqui o estilo da camada para Overlay. E vou diminuir a opacidade aqui para 50%. E pronto, nós temos uma calça aqui com a textura. Tá vendo? Temos a calça jeans com textura. Isso dá um pouco mais de valor para o desenho, se você conseguir perceber. Se você usar outras texturas, também você vai ter outros resultados, né? Obviamente. Eu vou abaixar aqui um pouco mais, para 50%, porque a textura que eu usei, ela ainda é pesada. Eu vou deixar ela abaixo aqui do brilho. E tá pronto a nossa calça. Agora vamos partir para o cabelo e barba, né? Eu fiz as duas coisas numa leia só, que assim eu acho que fica mais rápido para fazer, beleza? Aqui na parte do cabelo, pessoal, nós vamos finalizar, fazer da seguinte forma. Vamos de novo pegar aqui a cor base, né? Vamos criar aqui uma máscara por cima. Beleza, escolhemos aqui então a cor base. Criamos aqui a máscara de corte. Vamos descer a cor, como a gente fez anteriormente. Lembrando que aqui é a parte da sombra, né? E aqui nós temos que obedecer o formato do cabelo. Eu imaginei que eu tive aqui um cabelo partido de lado, né? Com um topetinho para cima, apenas um lado só. Então eu vou obedecer o mesmo estilo de traço que eu fiz aqui, ó. Eu até deixei alguns fios com traço mesmo, que é para poder lembrar. Eu vou virar aqui o desenho, né? Que é o jeito que eu gosto de fazer. E vou fazer uns traços assim, ó. Beleza. Então nós já sabemos que esse lado daqui, ó. O lado esquerdo, é a sombra. Então eu vou fazer umas mechas, deixando o lado oposto com luz, né? Ou seja, eu vou sombrear apenas a parte esquerda. E com isso eu consigo esse efeito aqui nas mechas, tá vendo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só isso. Não preciso de mais nada aqui para esse desenho ficar melhor. Tá vendo? Só definir um pouco as pontinhas aqui, que eu fiz errado. Beleza. Ao contrário da técnica que nós usamos na camisa e na calça, no cabelo nós não vamos usar. Vamos deixar ele definido mesmo. Porque assim ele vai ficar com um aspecto mais interessante e mais bonito também. Vamos agora, então, criar mais uma leia por cima. Criar uma máscara de corte e vamos levar a cor um pouco mais para o lado do branco. Nós fazemos a parte de som de brilho, né? E novamente usamos os mesmos conceitos. Eu vou clarear a parte extrema aqui, onde tem luz. Dessa forma. Tá vendo? E agora eu vou fazer aqui uma coisa que eu costumo fazer, que faz parte do meu estilo. Que é colocar um brilho um pouco acima do... em cima do desenho, né? Que eu faço mais ou menos dessa forma, assim. Isso aqui varia muito de desenhista para desenhista. Eu faço dessa maneira. Você pode fazer do seu jeito ou se você quiser, você pode adotar o meu estilo também. Beleza. Eu achei um pouco marcado demais. Então eu vou diminuir um pouco a opacidade e com isso eu vou acabar mesclando as duas cores. Pronto. Definido isso, agora é só repetir a mesma coisa na barba e nas sobrancelhas. No caso aqui da barba do Steve, eu vou fazer pequenos traços, lembrando uma textura de barba, né? Mais ou menos. E definir também direto aqui a parte que tem sombra. Dessa maneira, assim. E vou fazer alguns outros tracinhos, bem depois da barba, da sombra, que é para dar a sensação de pelo. Que tem alguns pelos ali. Vou fazer como se fosse em forma de degradê mesmo. Ou seja, vou começar com os pontinhos mais grossos e vou afinando os pontinhos. Na parte de baixo da barba, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o cabelo. Vou fazer alguns fios bem soltos, alguns tracinhos assim, ó. Que é para dar a sensação de que tem um pelo ali, né? Tem uma peluge aqui. Pronto. E agora vamos usar aqui a mesma coisa, o brilho na barba, né? Vou colocar também alguns pontinhos brancos. Alguns pontinhos, né? Com a cor do brilho. Que é para dar a sensação de que alguns brilhos também tem... Que alguns pelos, né? Tem alguns brilhos também, né? Na parte da sobrancelha, eu vou só fazer um degradê mesmo. Não precisa trabalhar muito a sobrancelha. Se você quiser, você pode estar colocando aí alguns brilhos na parte de cima dela, como eu estou fazendo aqui, ó. E beleza. Finalizamos mais uma etapa. Agora, vamos partir aqui para a parte dos olhos. Nos olhos, eu tive que fazer duas leias. Uma para a parte branca do olho e a outra para a parte azul. Na parte branca, você vai criar uma leia para o cima e vai criar uma máscara de corte. Você vai jogar a cor aqui um pouco para o cinza e vai deixar essa paradinha aqui mais próxima do azul. Assim, ó. Você vai pegar mais ou menos essa cor, ó. E aí, você vai passar aqui na parte de cima dos olhos. E vai descendo a luz e sombra. Sempre. Você pode usar o blue para dar um acabamento mais bonito. E pode abaixar um pouco mais a cor para dar um contraste. Dando a sensação de que o olho é bem redondinho mesmo, ó. Que maneiro. Beleza. Essa parte já está definida. Vamos agora para a parte, a bolinha dos olhos, né. Mesma coisa. Fazemos uma leia, criamos a máscara de corte, pegamos aqui a cor base e vamos descê-la mais para o preto. Eu vou usar aqui a caneta para fazer a bolinha dos olhos com a mesma cor. Agora, você vai usar aqui o soft. Deixar ele um pouco grande. Vai passar só na parte de cima. Preste bem atenção nessa parte, hein. Feito isso, você vai pegar agora uma cor mais clara, mais próxima do branco. E com a caneta também, você vai fazer algumas bolinhas. Assim, ó. Não precisa ser perfeito. Isso aqui é só para dar um charminho mesmo. Agora, vamos criar uma leia por cima. Criar uma máscara. Vamos mudar aqui o jeito da máscara aqui para screen. E vamos pegar aqui a cor base. Deixar ela um pouco mais clara. Usar aqui o soft. Vamos usar o glow aqui para deixar esse brilho bem bacaninha. Eu gosto de deixar um brilho no meio também, assim, ó. Com a mesma cor. Tá vendo? Como esses olhos ficaram bem brilhantes. Para finalizar, a gente vai vir aqui na leia do traço. O traço mesmo que você fez. Do desenho. Você vai criar uma leia por cima. Uma leia comum por cima. E vai colocar aqui o branco. E agora, nós vamos definir aqui aonde vai ter o brilho, ó. Nessa parte aqui, né? Que a luz está do lado direito. E vou fazer uma contra-luz aqui na parte esquerda. Eu gosto de fazer um traço. Para dar a sensação de que os olhos são redondados. E fica mais bonito também, na minha opinião. Pronto. Finalizamos aqui a parte dos olhos. Vamos descer aqui um pouco o desenho. Vamos para a parte do sapato. Na parte do sapato, mesma coisa, né? Criamos uma leia, máscara de corte. Pegamos a cor base. Descemos ela mais para o lado do preto. E definimos aqui com a caneta a luz e sombra. Tem sombra na parte de baixo, né? Da calça. Sempre vai ter uma sombra... Sempre que um tecido estivesse sobre outra coisa, vai ter uma sombra. Agora criar outra leia por cima e fazer o brilho, né? Maravilha! Vamos então agora, para finalizar, fazer o machado, né? Vamos seguir aqui a mesma lógica. Eu fiz aqui três leias. A parte da lâmina, a parte do cabo e a minhoquinha ali, dando um ar cômico, né? Para todo o desenho. Então, vamos finalizar aqui então a parte do machado. Eu vou usar apenas uma leia para fazer tudo, beleza? Porque assim vai ser mais rápido. O machado, vamos pegar aqui a cor base, baixá-lo um pouco, tá? E vamos definir aqui a sombra, né? Aqui no caso, tem a mão dele por cima do machado. Então, vai ter uma sombra, obviamente, por cima. E eu vou pegar aqui uma sombra um pouco maior aqui, que é a sombra do braço dele, ó. Ele também está fazendo sombra sobre o machado. E aqui na parte de baixo, também. Bem simples, bem fácil. Lembrando que aonde vai ter um pouco de volume, sempre vai ter um pouco de luz também. Sempre aonde tiver um pouco de volume, também terá um pouco de luz. Beleza, eu vou dar um contraste agora. Agora, eu vou abaixar um pouco a cor, vou pegar aqui o soft e vou passar somente aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Para dar tipo um efeito mais bacaninho, jóia. Vamos fazer agora então a parte da luz, né? Eu vou pegar aqui a cor base, levar ela um pouco mais para cima. Fazer aqui a parte da luz, ó. É bem simples, bem fácil, tá vendo, pessoal? É, eu vou definir essa área aqui, ó. E você pode ver que tem algumas rachuras, né? Em cima dessas rachuras, eu vou fazer também uns pontinhos brancos. Que é para dar um acabamento legal. E eu posso também fazer uns pontinhos pretos, né? Na parte oposta da sombra, quer dizer, da luz. Vai dar uma textura, tá vendo? Agora eu vou criar mais uma lei por cima, criar mais uma máscara, né? Sempre. E vou mudar aqui o blend para overlay. Vou pegar aqui um cinza bem claro, para fazer a parte da lâmina. E por que eu usei o overlay? Porque o overlay, ele vai dar a luz e a sombra. Ele vai preservar a parte que é escura e vai sobressair a parte que é branca. E assim eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá vendo? Sem ter que fazer brilho e sombra para tudo. Agora eu posso usar aqui o branco, para fazer aqui a contra-sombra aqui na lâmina também. Dessa maneira. E posso colocar aqui também alguns brilhos. Dessa forma. Sempre usando o overlay. E tá pronto o machado. Essa parte do machado. Vamos agora, então, para a parte do cabo. Tiramos uma nova lei. Basta de corte. Pegamos a cor base. E abaixamos um pouco. Aqui eu vou fazer um degradê. Dessa forma assim, ó. Aqui a parte aqui é mais escura. Então eu vou fazer um degradê assim, ó. Vou pegar um pouco mais escuro agora. Entendeu? Só isso. Vou pegar aqui o cabo. Eu vou definir aqui essa parte aqui de sombra. Essa parte de trás aqui. Agora, eu vou pegar aqui a parte da layer do traço. Vou dar um clique nele e vai selecionar todo o traço. Dessa forma, tá vendo? Da setinha, eu vou dar dois toques para o lado direito. Vou voltar aqui na layer do machado. E vou escolher aqui agora uma cor mais branca. Uma cor mais clara. E vou clicar aqui no balde de tinta que é para colorir. E olha só a mágica. Temos tudo definido já o traço que nós fizemos ali, né? Temos o traço das madeiras definidos, tá vendo? Deixa eu dar o CTRL Z aqui, ó. Agora eu vou dar um, dois, três, quatro. Quatro toques para a esquerda, para a direita. E vou pegar agora uma cor mais escura. Vou clicar novamente. Pronto. Parece que ficou tudo embolado, né? É assim mesmo. Eu vou tirar então essa cor aqui, ó. É isso aí, ó. Muito obrigado por mais a sua referência aqui do meu canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Que dizer o traço da madeira do machado. E agora quando eu voltar aqui o traço, o artes final que nós fizemos antes, tá pronto. E ele fica bem mais suave, dessa maneira. Tá vendo? E para finalizar agora, vamos fazer a minhoquinha, né? A minhoquinha vai ser uma coisa bem simples e rápida de fazer. Eu só vou fazer um degradê aqui nela, aqui na parte que ela tá entrando pra dentro do buraquinho. E essa camada, eu vou mudar ela para Multiply, porque eu quero fazer tudo de uma vez só. Vou definir aqui essa parte de luz e sombra. E pronto. Não vou mexer mais. Eu poderia fazer mais uma leira aqui, ó. E colocar aqui uma cor mais clara, só para dar um grau. E aproveitar e deixar uma contra-luz aqui na parte de baixo. E está pronto o nosso desenho do Steve. Pode ver que foram três layers para cada item, né? Digamos assim, cabelo, pele, olhos, calça, machado, minhoquinha e sapato e tudo mais. Três layers para cada uma delas já é o suficiente para você fazer um desenho com essa qualidade aqui, ó. Claro que isso vai variar muito do seu empenho. Quanto mais empenho você tiver e mais dedicação você tiver ao seu desenho, mais com certeza melhor ele vai ficar. Mais bonito ele vai ficar também. Bom, o tutorial de hoje é esse daí. Eu espero que todos tenham compreendido, tenham entendido direitinho como que funciona, como que eu faço os meus desenhos. Está vendo? Não tem segredo. Eu não escondo para ninguém também como que eu faço. E gostaria que todo mundo aprendesse também dessa maneira. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, por favor, compartilha esse vídeo aí com todos os amigos que desenham e querem melhorar o desenho deles e querem fazer o que eu faço, né? Com a qualidade que eu faço. Passa para ele esse vídeo, cara. Por favor, compartilha para o máximo de números possíveis de pessoas. Porque isso aqui é uma informação valiosa e que você não vai ver nenhum outro youtuber ensinando a fazer nessa qualidade. Beleza, pessoal? E nos vemos nos próximos vídeos. Falou!